E aí galerinha, como é que tá o investimento de vocês em cripto aí? Eu tô aqui, velho, pra falar pra vocês como que eu comprei a minha casa, dois carros, quitei todas as minhas dívidas, tudo isso com investimento em criptomoedas, entendeu? É um jeito, é um mindset que veio aí pra mudar a sua vida. Então você aí que quer se livrar dessas contas, ganhar dinheiro rápido, sem trabalhar em apenas três dias, eu garanto pra você que você vai ficar milionário. A gente tem aqui a cotação de João Márcio Tadeu, que em quatro dias fez um milhão de reais com a ajuda da Bettina. Para! Parou! Arrasa pra cima e fica milionário. Guys, estou jogando com aqui, velho, Foster, Grilo, Mohamed, velho, Jonah. Toda essa galera aqui é global. A gente já participou de diversos campeonatos, a gente tem nas nossas costas três de férias com um ex, um largados e pelados, entendeu? E um no limite. Não dá pra esquecer também que eu ganhei dinheiro do Gugu. É verdade, banheira do Gugu 2003. Guys, a gente tá fazendo a tática Spread and Conquer, que é basicamente cada um por si, se cada um matar o seu, a gente ganha. Matei o meu primeiro, foda-se. Não, foda-se, não preciso jogar mais agora. A última arrochou a três lá da ligação, Costa. Flirtou. Caminhão, caminhão, caminhão. Ah! Boa! Guys, tem em todos os lugares. Tem lá em cima. Tomei lá de cima. Só uma. Mano, eu mato dois ao mesmo tempo, mana! Confira comigo no replay! Ai, morri. Boa, boa. Boa! Boa, gente, senhoras. Vê, seu cocôzento. Oi, me chamou? Fala, fala pra mim. Fala, fala pra mim. Fala, vou te chamar. Noooooooos! Macarrãozinho. Streamer loot é foda. Streamer loot é foda. Caralho, mano. Olha os caras. Ai, que bom! Ai, boa! Nossa, tô comendo dez vidas. Coño, terrorista. Alguém quer dizer, aulpe? Aulpe? Não, 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 não. Conejo, não, não. Eu quero sair que tem skin, então foda-se. Ai, banheiro, banheiro, banheiro. 54. Tenho outro banheiro, tenho outro banheiro. Não, não. Não, 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 não. Ih, ih. Na ligação, morreu um já, que tava subindo. Valeu. Banhou um, banhou, banhou. Não, 5 anos. E um banho. Los pantalones, pantal... Ai! Los pantalones! Ai! Eu tô comendo. Nossa, a bug foi certinha. Ai, é pendejo! Ai, cara, caminha... Nossa, Grisio! Grisio, Grisio, muito hermoso! Não, mano, eu tô falando sério, se um dia eu ficar gostoso, eu vou mandar um OnlyFans, eu quero que você foda. Ai, ele passou para a lente, é pendejo! Passou não, passou? Passou, passou, passou. Eu não vi. Tá que voltou? Peguei. Mano, que isso? Será que eu tive um derrame? Ai, colou! Ah, mano, o Hentai me matou. Matou também, mano, ninguém abriu um cimento pra matar ele. Nossa, mano, maldito Hentai, mano, somos polvos. Se colocar os subs na banana inflável, eu pago até em euro. Mano, eu falei... Mano, aí, Lucão, se a gente bater 300 subs, eu vou fazer a Hot Tub Live, velho. Eu vou comprar a banheira e nós vamos fazer uma live de Hot Tub real, velho. Detalhe, a banheira é de princesa. É verdade, porque é o que eu mereço, velho. Então, quero pra cima. Tem um alpe indo pro cimento, ou ele pegou a cama? Não sei. Tá de prontar, hein, morro. Boa, mano. Não era isso, tem mais um. Tem mais um! Boa! Boa! Sim, é louco. Ah, não! Agua, agua, agua. Caiu água. Bebe água. Gente, faz assim, ó. Vai todo mundo B e rush a B que nem louco. Eu vou ficar aqui na água. Tá bom, tá bom. Entendeu? Tá bom, tá bom. Já avisei que vai dar merda isso. De doar o Benetton's B e rush então. É isso, ok. Mas é mano, pelo amor de Deus, né? É mano, ó. A gente não ganhou aquele prêmio lá na Ucrânia? Sim, sim. Foi Ucrânia, Ucrânia, Kiev, eu lembro até hoje. Eu tô cego. Boa! Aí, ó. Bomba aqui, bomba aqui. Mais, 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 vencimento. Vencimento, vencimento. Vencimento, vencimento. Ai, meu Deus! Ai! Caralho, o que é isso? Ai, Lucão! O que que tá acontecendo? O que eu lembro da minha costa? Are you 50? O que é isso? O que é isso? A vencer, a vencer! Tem um fundo. Ou não? Não, não tem. Tem ligaçãoes? O que é isso? Ligaçãoes, conejo? Ok, ok. Ok, meu irmão. Ai! Ai! Mano, o cara claramente entregou a partir desse lixo, não, brincadeira, jamais, porra. Não, 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 relaxa, relaxa. Mano, eu tô na tua casa, agora eu dei um tapa na sua cara, mano. Tem? Não! Não! Nossa, eu acabei gostando. É, então. Vamos, é. Ai, que gostoso, continua. Boa, eu vou lá, tá? Tá, vai lá. Pera aí, dá licença. Passa. Peguei. Por que que você matou mais um grilo? Liga, liga. Menos 80 grilos. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo que eu sei já. Ai, olha, 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 olha. Cole, 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 macalão. Peguei outra liga. Desculpa, desculpa. Beleza, beleza. Mano, graças a Deus eu fechei a porta. Graças a los hermanos. Guys, guys, não tem ninguém aqui. Tem uma ligação aqui. É, então. Não, foda-se. 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 Não, foda-se. Não, foda-se. Não, foda-se. Não vou nem jogar, velho. Vocês estão matando geral. Olha lá, olha lá. Não dá nem ideia poder… Mano, time. Guys. Guys. Ô, por favor, editor. Foca no Vitória aqui, ó. Entendeu? Põe esse, põe esse. Põe esse pro Brasil. Gente, a gente ganhou uma partida. Vamos! Fox. Fox, meu Deus. Termina. Termina esse vídeo pra gente. Fala aí. Olha, muito obrigado por ter assistido até aqui, ok? Quando vocês quiserem assistir, assistam o Renato no canal lá no Banco Energy da Twitch TV, ok? Tamo junto. Obrigado por tudo. Guys! Fiquem acompanhados. Vocês são maravilhosos. Eu amo vocês. Beijo, 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 beijo.